Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. DENARC ajuda no combate ao tráfico de drogas. Botox pode ser utilizado por cirurgiões dentistas. Mais de 8 milhões de candidatos farão o exame nacional do ensino médio. E aqui no Pará, mais de mil detentos também realizarão as provas. E estudantes e professores se reúnem para discutir os principais temas na área de ciências humanas. 144 transplantes foram realizados no Pará. E o estado do Pará está entre as localidades com maior índice de trabalho infantil de toda a região norte. Amanhã é o Dia Nacional de Coleta de Alimentos. E no bate-papo musical, a cantora Sanlis. Hoje é sexta-feira, 4 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o combate ao uso de drogas. Um dos graves problemas sociais é a utilização de drogas ilícitas. Além de um problema social, é um problema também de saúde pública. Para ajudar no combate a esse tipo de problema, a estrutura de prevenção e repressão ao tráfico e ao consumo de drogas no estado do Pará ganhou um reforço com a Divisão Estadual de Narcóticos, a DENARC, localizada no bairro do Telégrafo, aqui em Belém. Desde 2011, o enfrentamento ao narcotráfico se tornou uma das prioridades do sistema de segurança pública do Pará, que registrou um aumento significativo no volume de apreensões e prisões ligadas a esse tipo de crime. Em 2015, foram realizadas 958 operações de combate ao tráfico de drogas no Pará, com a apreensão de 1.626 quilos de maconha e 326 quilos de cocaína. Essas operações resultaram em 4.996 prisões, o equivalente a 416 prisões por mês ou 14 traficantes presos por dia no Pará durante todo o ano. Nesse contexto, nasce a DENARC, que é a primeira unidade estruturada da região norte para o trabalho de combate e prevenção às drogas. E hoje a DENARC tem a função de mapear toda a entrada de droga no estado do Pará. Já tinha anteriormente, mas de forma precária. Agora não. A gente vai trabalhar para que todos os flagrantes de droga, principalmente da região metropolitana, se convergem aqui, se venham para cá, para a estrutura da DENARC. E daqui a gente vai mapear toda essa entrada de droga. Com relação aos interiores, nós vamos ter link, já tínhamos, mas agora vai intensificar melhor, com os núcleos de investigação que a polícia tem nesses municípios. Santarém, Itaituba, Marabá, Redenção, os locais que a gente verifica que servem de corredores de entrada desse entorpecente. Tanto que vem por barco, que vem de Tabatinga, do Amazonas, devido a fronteira que tem com Letícia, na Colômbia, como essa droga que vem do Paraguai através da BR-010, que entra através de Goiânia. A divisão conta com uma estrutura importante para o combate ao tráfico de drogas. Ela vai ter aqui uma delegacia, a antiga DRE, se transforma em DRD, que é uma delegacia de repressão às drogas, isso no ambiente doméstico, combater as bocas de fumo, as famigeradas bocas de fumo, que é aquele pequeno traficante, o médio traficante e o traficante que atua de forma organizada. E tem a parte da delegacia de prevenção, até porque a lei prevê, a nova lei de antidroga prevê que os estados têm que investir na prevenção, na educação, é que tem que andar lado a lado. Então ela vai ter essas duas estruturas. E dentro da DENAC também vai ter o setor de análise e investigação criminal, para ver o que está se ocorrendo, quais são os bairros que estão com maior influência de traficante, onde é que a droga está mais circulando, porque muito se fala é terra firme, é Guamá, é cabanagem, mas não se tem uma análise e um estudo para dizer, palpavelmente, é esse aqui, esse que é o problema, o barra é esse aqui. Então aqui a gente vai ter essa estrutura. Somente no primeiro semestre de 2016, foram apreendidas quase 200 toneladas de maconha e derivados, o equivalente a mais de mil quilos por dia. Além de 46 prisões efetuadas, 235 denúncias de tráfico de drogas recebidas pelo Disque Denúncia 181 e atendidas pela Delegacia de Repressão às Drogas. Hoje o estado do Pará, ele não é diferente do Brasil, mas ele tem uma posição que beneficia muito essa entrada e a passagem da droga por aqui. Hoje a gente é fronteira aqui praticamente do Amazonas, que é fronteira com a Colômbia, né, e daí devido a isso aí, vem essa carga de droga que vem da Colômbia, passa por aqui e desce para o norte. E o estado do Pará, ele vem sofrendo devido a essas influências da sua localização. E os grandes centros sofrem mais ainda, né, porque o traficante está naquele local que circula bastante dinheiro. Então você verifica Belém, Marabá, Santarém, Redenção, Paraupebas, esses locais aí, a gente sofre a maior influência do tráfico de drogas. A DENAR, que além da repressão, atuará na educação da comunidade. Não é apenas falácio, né, muito já se estudou, né, que a prevenção, ela é um dos caminhos que vai no futuro, não é um trabalho de, ah, vai fazer uma prevenção hoje, amanhã já vai acabar. Então, essa educação, ela é de longo, é de médio a longo prazo, né. Isso aí, ela vai surgir um efeito nas gerações futuras, né. Porque se você verifica que só reprimir, reprimir, não se chegou a muito longe, né. Apenas se está se lotando as cadeias, se está se apreendendo droga, destruindo, mas no outro dia já tem aquela mesma quantidade de droga, né. O que os Estados Unidos fazem? Ele investe fora, né. Reduziu a quantidade de droga lá? Não, não reduziu, né. Eu li até um artigo do ex-presidente de lá, que ele propôs fazer tudo o contrário. É investir tudo na prevenção. O que não seja tudo, mas 80%. Para se conhecer o que está combatendo. Porque se não tiver essa prevenção, essa educação, é um serviço que é só enxugar gelo. Então, acho que a prevenção, a atuação da educação, junto às comunidades, tanto na escola, igreja, é que vai resolver a problemática, ou então minimizar a problemática da droga hoje. E agora nós vamos falar de saúde. No mês de setembro, o Conselho Federal de Odontologia aprovou norma que regulamenta o uso de botox para cirurgiões dentistas. O tratamento pode ser utilizado para fins terapêuticos e estéticos. Limpeza, obturação, retirada de dentes. São muitos os tratamentos realizados pelo dentista. Muitos mesmo. Eles podem, inclusive, aplicar botox. O botox já vem usado há muito tempo para fins estéticos. Para rugas de expressão, aqueles pés de galinhas. E agora a gente está usando ao favor da odontologia. Usando para diminuir a contração da musculatura. Dentro da odontologia, o botox pode ser utilizado para fins terapêuticos funcionais e também para estéticos. O botox é uma substância que a gente aplica principalmente em pacientes que têm disfunção, bruxismo e em caso de sorriso gengival. O que ele faz? Ele age sobre a musculatura, que está geralmente muito contraída nessas situações. E ele relaxa. Com isso, o paciente vai obter o alívio. Não vai mais apertar, não vai mais arranger, não vai mais sentir dor de cabeças. Aprovado pela Anvisa em 1992, o botox é a primeira toxina botulínica registrada no Brasil. Ela tem efeito temporário no organismo. Do efeito que a gente faz a aplicação, o paciente começa a observar os resultados depois de três dias. Resultado final mesmo, depois de 15 dias. A duração dele é de seis meses a oito meses, dependendo da resposta do organismo de cada paciente. Não é algo que vai durar a vida toda, infelizmente. E agora nós vamos falar de educação. Neste final de semana, mais de oito milhões de candidatos farão o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em mais de 1.700 cidades. A segurança do exame desse porte contará pela primeira vez com a coleta de dados biométricos. No Enem 2016 serão colhidas as impressões digitais. O esquema de segurança conta ainda com detectores de metais e envelopes porta-objetos, onde os candidatos deverão colocar celulares, eletrônicos e quaisquer outros materiais que possam comprometer a lisura das provas. É importante ressaltar ainda que o candidato que fizer fotos ou postar mensagens dentro do local de prova será desclassificado. Com relação aos lanches, os candidatos poderão levá-los. Mas eles também passarão por vistorias. E é importante lembrar ainda que a caneta usada para fazer a prova deve ser de tinta preta, fabricada em material transparente. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O Ministério Público do Estado do Pará e a Agência Nacional de Telecomunicações reúnem-se hoje com uma operadora de telefonia aqui em Belém para discutir melhorias na prestação de serviços. O encontro é parte da agenda do Grupo de Trabalho da Telefonia, coordenado pelo Ministério Público, que busca definir medidas práticas para melhorar a telefonia aqui no Estado. As empresas telefônicas precisam cumprir metas de desempenho estabelecidas pela agência, como reduzir taxas de queda de ligações e os índices de conexões de dados em território paraense. O atendimento das metas é de apenas 57,8% numa escala de 0 a 100, muito abaixo dos 70% considerados razoáveis pela Anatel. O setor do emprego industrial apresentou um pequeno crescimento no Estado do Pará. Segundo o balanço feito pelo Diese, Pará, no mês de setembro, houve um crescimento de 0,10%. No mês de setembro foram feitas no setor industrial 2.730 admissões, contra 2.640 desligamentos, gerando assim um saldo positivo de 99 postos de trabalho, em relação ao mesmo período no ano passado. Segundo as análises do Diese, Pará, a maioria dos estados da região norte apresentou saldo negativo de empregos formais. O destaque positivo foi para o Amazonas, com geração de 681 novos postos de trabalho, seguido do Pará, com 99 postos. Enquanto isso, de janeiro a setembro deste ano, houve um saldo negativo de empregos no Pará. Cerca de 2,65% a menos. Foram feitas no Estado 24.364 admissões, contra 26.728 demissões. E vamos voltar a falar sobre o Enem. Mais de mil detentos devem fazer a prova do Enem em presídios aqui no Estado do Pará. A SUZIP inscreveu um total de 1.041 internos. O número já é 30% maior que o ano passado. Papéis, canetas e todo o conhecimento possível. Atenção nas explicações, anotações, tudo para garantir sucesso na prova do Enem deste ano. Essa é a realidade de algumas pessoas custodiadas nas unidades prisionais do Pará. A questão da educação prisional é baseada em cima de um convênio entre a SUZIP e a SEDUC. Lógico, a SEDUC é fundamental para a gente na questão do quadro funcional dos professores qualificados para esse processo. Agora, no que diz respeito às oficinas que ocorrem atualmente, nós elaboramos junto com a coordenação da SEDUC, junto com alguns professores, porque na maioria das vezes não são professores que estão no nosso quadro atualmente. Então, eles se, digamos assim, voluntariam na questão da oficina do Enem e aí eles abrem o espaço na agenda deles. Um corre de um lado, o outro vem do outro e se juntam todas as quintas-feiras para a questão das oficinas. E aí a gente corre atrás, como sempre, de material, porque a gente precisa de patrocínio sempre. A gente leva muito em consideração a questão da segurança em si. Para um processo como esse, a gente tem que ter um nível, digamos assim, aceitável de confiabilidade. E eu confio nas pessoas que estão em sala de aula. Eu confio nos meus alunos. 41 casas penais em 20 municípios paraenses escreveram mais de 1.040 internos do sistema penitenciário para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2016. Um número 30% maior do que o registrado no ano passado. São pessoas que buscam, através da educação, uma oportunidade de melhorar de vida. Eu vejo assim de uma forma muito gratificante, na verdade. Eu estou há mais ou menos um ano já no sistema, trabalhando diretamente na parte da educação com eles. Então, isso já é um processo que já vem, apesar de ser uma coisa muito devagar, muito, digamos assim, paulatinamente, mas a gente já vê o grande interesse deles na questão do estudo. Não só pelo fato de remir pena, mas eles sentem falta. Às vezes, quando o professor adoece ou por algum outro motivo, falta. Mas eles sempre perguntam para a gente. Olha, o professor não veio, o professor não vai dar aula para a gente hoje, a gente vai ter aula hoje. Então, eles se preocupam muito nessa questão de preencher, claro, o tempo ocioso, com alguma coisa gratificante para eles também. Muitos já se formaram aqui no ensino fundamental, no ensino médio, e isso é gratificante para nós nessa questão. Jorge é candidato ao curso de Direito. Foi através da educação que ele encontrou o espaço para se aproximar cada vez mais das filhas. A prova do Enem virou assunto em comum. Primeiramente, a Flora, já que o senhor está preso, por que o senhor não volta a estudar? Isso há um ano atrás. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Aí tá, eu comecei a estudar, fazendo a quinta e sexta. Hoje estou fazendo o segundo ano. Isso, elas me intimaram a terminar meus estudos. Aí, o mesmo grau de escolaridade que elas têm, também eu tenho, que é o segundo ano. A gente vai ver quem termina primeiro. Como eu tenho nota boa, já vou para o terceiro ano. Se elas estiverem me assistindo, eu quero dizer que esse ano que vem já estou no terceiro ano. Vocês, eu não sei. Agora, a prova do Enem vai valer aquilo, né? A gente vai ver que vai tirar nota maior. Então, isso, sabe, é divertido. Ao mesmo tempo, também, ela se afirma a estudar mais, né? Porque se a gente não incentivar nossos filhos a querer ter o bem em suas vidas, quem vai incentivar se não for os pais a fazer isso, não é verdade? A escolha do curso de Direito também não foi aleatória. Eu vejo muitos advogados terem se empenhado nas suas profissões de advogado, porque não é uma profissão, diga-se, nossa, que profissão elegante, que profissão boa, não. É porque a gente tem que ver o direito das pessoas também. Muitos advogados têm agido, sabe, de um jeito assim, como eu posso dizer, igual o meu. O meu, quando eu pariei para vir ver o meu caso, né, para me ajudar no meu caso, como cliente dele, ele deixou muito a desejar. E muitos advogados têm feito isso. E eu olhei por esse lado e falei, poxa, então, eu vou ser advogado, porque eu vou ajudar essas pessoas que estão no cárcere. Tem crimes que não são crimes pesados, nem bárbaro, crimes leves, porque tem pessoas que vêm presas, aqui dentro se perde, mas tem muitas que, em vez de se perder, não. Ela fala, quer saber de uma coisa? Já como eu não tenho saída, eu vou buscar nos estudos. Foi o meu jeito, eu tive que buscar. Cerca de 80 indígenas das etnias Gavião, Timbira, Xicrim, Assurini, Kakribá, ocuparam o prédio da Secretaria de Saúde Indígena, ligado ao Ministério da Saúde. Fizeram um novo protesto aqui em Belém na tarde de ontem. A ocupação, que já dura mais de 15 dias, ainda não tem previsão para acabar. O protesto interditou a Travessa Quintino Bocaiúva e a Avenida Conselheiro Furtado. Eles denunciam a precariedade do atendimento à saúde indígena no Pará. Os indígenas querem indicar um indígena para coordenar a CESAI na capital. O grupo também pede colaboração da população com a causa, fazendo doação de alimentos. Até o dia 30 de novembro, a Universidade do Estado do Pará receberá inscrições para o processo seletivo para mestrado em saúde na Amazônia. Serão 15 vagas para início em 2017. E para se inscrever, os candidatos precisam preencher o formulário online, emitir o boleto da taxa de inscrição e efetuar o pagamento. A divulgação das inscrições homologadas, o local e horário de realização da primeira etapa da prova serão divulgados até o dia 7 de novembro. Informações no site da Universidade, www.uepa.br. E ainda falando sobre o Enem, na reta final para o Enem 2016, estudantes e professores se reúnem para discutir os principais temas na área de Ciências Humanas. É o compacto do projeto Cinema, Música e História no Vestibular. O projeto é desenvolvido por um grupo de professores do ensino médio, em parceria com a Biblioteca Artuviana. Na sua sexta edição, o curso busca ampliar e tornar mais dinâmico o estudo nas disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. O projeto consiste no fornecimento de informações, através da aplicação de exercícios, através da mostra de documentários e análise de imagens, letras de música, onde o intuito é proporcionar ao aluno várias ferramentas que ele utilizará na prova do processo seletivo do Enem. Então, como o Enem exige hoje várias linguagens, múltiplas interpretações, a gente procura mostrar ao aluno todas as possibilidades que ele possa vir a encontrar na prova. Para os estudantes, cursos como este dão a possibilidade de aprofundar conteúdos prováveis de cair na prova. Nesses cursos preparatórios para o Enem é mais importante porque eles vão abordar tudo o que pode cair. Eles pegam assuntos mais importantes, etc. E aí dá para a pessoa se preparar mais e até mesmo ter mais dicas e se estudar mais. O conteúdo de História tem tradição pelo alto índice de acertos. Mesmo assim, é importante ficar atento às dicas. Na prova de História, é importante analisar imagens, mas principalmente a leitura. Quando não vem uma imagem para analisar, vem um texto, vem um fragmento de algum documento histórico. E o aluno precisa perceber, localizar no tempo e no espaço, do que trata aquele documento. E ainda uma orientação para os estudantes que irão fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, neste final de semana. Eles devem ficar atentos ao material que precisam levar no dia da prova e ao que não são permitidos durante as aplicações do Exame. O Ministério da Educação lembra que a carteira de identidade com foto é obrigatório para fazer o Exame. Para fazer as provas do Enem, a redação e preencher o cartão-resposta, o candidato terá que usar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. Outra cor de tinta não faz leitura ótica do cartão-resposta. Não é autorizado o uso do celular ou qualquer aparelho eletrônico durante as provas. Os aparelhos terão que ser colocados em um porta-objetos com lacre que deve ficar embaixo da cadeira até o final das provas. O candidato também não poderá usar lápis, lapiseira, borrachas, relógios, manuais, anotações, livros, óculos escuros, boné, chapéu ou similares. Se tiver um desses objetos, eles deverão ser colocados no porta-objetos. Neste ano, haverá pela primeira vez identificação biométrica dos estudantes. O objetivo é prevenir fraudes nas provas. O Ministério da Educação informou que haverá fiscalização dos lanches dos candidatos. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é 988023444. E você acompanhe ainda nesta edição. 144 transplantes foram realizados no Pará. Estado do Pará está entre as localidades com maior índice de trabalho infantil em toda a região norte. Amanhã é o Dia Nacional de Coleta de Alimentos. E no bate-papo musical, a cantora Sanlis. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de trabalho infantil. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Estado do Pará está entre as localidades com maior índice de trabalho infantil de toda a região norte. De acordo com o Diese, das 2,1 milhões de crianças e adolescentes paraenses entre 5 e 17 anos, mais de 220 mil já estão trabalhando e boa parte sem remuneração. Segundo a legislação brasileira, crianças de até 14 anos incompletos são proibidas de exercer qualquer tipo de trabalho. Já as crianças acima de 14 podem trabalhar somente como aprendiz, enquanto os adolescentes acima de 16 anos podem ter um trabalho regular, desde que atenda as recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na tentativa de diminuir esses índices, o Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente lançou ontem um plano estadual de erradicação contra o trabalho infanto-juvenil. O plano conta com 20 instituições governamentais e não governamentais irá orientar 87 dos 144 municípios paraenses que lideram o ranking do trabalho infantil. Entre os objetivos do plano também estão o direcionamento de ações de comunicação, mobilização social e o incentivo ao fortalecimento da família. E agora vamos falar de solidariedade. Amanhã é comemorado o Dia Nacional de Coleta de Alimentos. Mais de 50 cidades de todo o Brasil participam da campanha. Aqui em Belém, vários locais funcionarão para a coleta. Marcos, o Dia Nacional da Coleta de Alimentos é uma campanha que já existe no Brasil há 11 anos. Aqui em Belém já tem um tempinho também que ela ocorre e neste fim de semana vai ocorrer em 56 cidades brasileiras no dia 5 de novembro, no sábado. Eu estou aqui com o Márcio Monteiro, que é o coordenador da ação aqui em Belém e que vai falar um pouquinho para a gente como é que funciona e como as pessoas podem participar. Márcio, obrigada por conversar conosco, é um prazer. Me fala um pouco como é que funciona essa campanha aqui em Belém. Bom, o Dia Nacional da Coleta de Alimentos é um gesto realizado por uma ONG chamada Companhia das Obras, que nasce na Itália, mas que também tem o seu braço, digamos, aqui no Brasil. E basicamente o Dia Nacional da Coleta de Alimentos é um dia em que nós vamos ao encontro das pessoas em alguns supermercados da cidade, no nosso caso aqui em Belém, em Ananindeua, para que a gente então, de repente, consiga despertar em cada um, na consciência de cada uma daquelas pessoas que vão fazer suas compras, de também comprar alguma coisa para partilhar com quem precisa. Antes de qualquer outra coisa, a coleta é um gesto de encontro e um gesto de partilha. Então, na verdade, é um gesto que nos educa para essas duas dimensões da vida que são necessárias. Então, vocês têm alguma meta de coleta e todo esse alimento que vai ser arrecadado, ele é destinado a quem? Bem, nós não temos uma meta realmente estabelecida. O que a gente tem em mente é que quanto mais a gente arrecadar, muito mais pessoas nós vamos conseguir ajudar, sem dúvida alguma. Mas, ano passado, nós fizemos a coleta em seis supermercados em Belém e Ananindeua e arrecadamos três toneladas e meia. Esse ano, nós vamos fazer em oito supermercados, também em sete supermercados em Belém e um em Ananindeua. E a gente espera que, ao todo, a gente consiga ir pelo menos cinco toneladas. É um bom número, né? E me fala um pouco sobre a logística que é montada. Quantas pessoas estão nas ruas, dentro dos supermercados, coletando esses alimentos? Bom, basicamente, cada supermercado tem um coordenador ou uma equipe de coordenação para poder coordenar todos os trabalhos. E, obviamente, que a coleta só acontece porque existem pessoas que estão dispostas a dedicar o seu tempo, o seu esforço, num dia de sábado, de oito da manhã até às seis da tarde, estão dispostos realmente a se colocar a serviço de alguém, colocar o seu esforço a serviço de um outro que precisa e que, na maioria das vezes, a gente não sabe, nem conhece, não sabe nem em quem esse alimento vai chegar como pessoa, muito embora as instituições nós saibamos e elas vão estar lá, a lista delas, para que todo mundo também que queira saber possa conhecer. Ano passado, nós trabalhamos com 180 voluntários ao todo, entre coordenadores e as equipes todas dos supermercados. Esse ano, a gente acredita também que nós trabalhemos entre 180, 200, 220 voluntários, né? E você que quer ser voluntário nos assiste agora, você também pode entrar aqui no site da coleta, que é www.coletadealimentos.com.br, entre lá, veja Belém, encontre os contatos que tem lá em Belém, Ananindeua, entra em contato com a gente, que certamente a gente vai, você vem trabalhar com a gente nesse dia. E existe algum requisito para participar? Pode ser qualquer idade? Como é que funciona? Existe um requisito que é básico, é o desejo no coração, né? De ajudar a quem precisa, de se colocar em favor do outro, né? Tá certo, Márcio, muito obrigada por conversar conosco. Então, fica aí a dica, quem estiver fazendo compras no sábado, dia 5, em algum dos supermercados da cidade, que estão passando agora na sua tela, pode ajudar e colaborar com algumas das instituições que ajudam pessoas que estão precisando desses alimentos. Marcos, é com você. A Universidade do Estado do Pará prorrogou as inscrições para o processo seletivo 2017 até 16 de novembro. O procedimento de inscrição é realizado online. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 e deverá ser paga até 17 de novembro. Já os candidatos de escolas públicas do Pará terão isenção. O processo seletivo usa o Enem como critério de avaliação. As inscrições começaram no dia 25 de outubro. O Pará já soma mais de 144 transplantes realizados no primeiro semestre de 2016. O número coloca o Estado do Pará como 13º em número de transplantes em todo o Brasil e o primeiro lugar na região norte. Segundo a Central de Transplantes da Secretaria de Saúde do Pará, o Estado realiza hoje transplantes de córnea, rim e medula óssea. Este ano foi registrado um aumento na doação de rins, com a realização de 30 transplantes. 30 a mais comparado ao primeiro semestre do ano passado. Também houve aumento no número de córneas doadas, que passou de 24 em 2015 para 37 no primeiro semestre deste ano. Em 2016, o Brasil já registrou 1.438 doadores por milhão de habitantes. As doações possibilitaram a realização de 12.091 transplantes. E um assunto importante para a Amazônia. Vamos falar de mudanças climáticas. O Acordo de Paris, que é destinado a substituir o protocolo de Kyoto em 2020, é o primeiro pacto universal para tentar combater a mudança climática. Ele tem como objetivo manter o aumento da temperatura média mundial muito abaixo de 2 graus centígrados e reúne esforços para limitar o aumento de temperatura a 1,5 em relação dos níveis pré-industriais. O acordo foi aprovado por aclamação por representantes de 195 países na COP21, em dezembro de 2015. A entrada em vigor ocorre às vésperas da 22ª Conferência da ONU sobre o Clima, que começará na próxima segunda-feira na cidade marroquina de Marrakech. E um total de 92 países aprovaram internamente o Acordo de Paris, que oficialmente entra em vigor hoje. E você acompanha agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Na cidade de Vizdia, no nordeste paraense, o fim de semana começa com sol encoberto por nuvens, com possibilidade de chuva à tarde. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima 33. Em São Domingos do Capim, no nordeste do Pará, os dias serão de chuva forte. O sol aparecerá nublado por nuvens durante o dia, com pancadas de chuva no fim da tarde. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima pode chegar a 31. E no município de Macatá, no estado do Amapá, o fim de semana começa ensolarado, sem possibilidade de chuva durante o dia. A temperatura se mantém estável e varia de 24 a 34 graus. Reconhecida universalmente pela Unesco, a gastronomia paraense é rica em sabores e temperos. E cada vez mais, a comida típica do estado ganha novos experimentos devido à criatividade de empreendedores que criam receitas inovadoras. Você vai conhecer agora uma dessas experiências, o tacacá gelado. Delicioso, exótico, quentinho. Quentinho, bom, nem sempre é assim. O tacacá, comida típica do Pará de origem indígena, ganhou uma nova versão. A cuia virou casquinha. A gente, na verdade, demorou mais ou menos dois meses para poder chegar na formulação. Fizemos vários testes para poder realmente fazer com que a propriedade, tanto do tucupi, principalmente do jambu, ela fosse preservada. E o resultado foi uma bebida, realmente um gelato muito saboroso, com o tucupi que é salgado, com o doce do gelato, ficou uma mistura agridoce, magnífica. E no final, sente uma leve dormência do jambu, da flor do jambu. Difícil de imaginar, né? O tacacá gelado mistura o sabor já conhecido do tucupi com a flor do jambu. O resultado, uma sensação diferente. Eu achei o máximo, é super diferente. Você não espera que você vai tomar tucupi com jambu gelado, muito menos uma sorveteria. Mas eu preciso comer mais, eu acho, para poder saber se eu gosto de verdade ou não. Repetindo o sucesso de receitas como a cachaça de jambu e os sanduíches de maniçoba, o tacacá gelado tem tudo para ser promissor. Até porque mistura dois ingredientes infalíveis, o regionalismo de uma receita típica com a universalidade do gelato. Fui para a rua, na verdade, fazer uma pesquisa com 400 pessoas, sendo que dessas 400 pessoas, 95% aprovaram a ideia do tacacá gelado. Mas 70% delas também não conseguiam imaginar essa bebida quente, típica do Pará, no formato gelado. A receita pretende agradar também quem está de dieta ou é intolerante a alguns nutrientes. O gelato, ele não tem gordura vegetal, ele não tem glúten, não tem conservante, não tem essências. A matéria-prima que a gente utiliza é toda natural para poder saborizar e também leva menos açúcar. Então, em função disso, o gelato, ele realmente é mais saudável. E você acompanha agora a agenda cultural para este final de semana. Uma história que mistura o imaginário amazônico com críticas sociais e políticas. O espetáculo teatral Terra Preta está em cartaz no Teatro Cláudio Barradas. Com sessões hoje às 18h e 20h e no fim de semana sempre às 20h. Estudantes pagam meia. A dica de cinema para este fim de semana é o filme O Silêncio do Céu. Uma produção brasileira e chilena adaptada do livro Era e o Cielo. O longa está em exibição no Cine Líbero Luchardo durante todo o fim de semana. Com sessões sempre às 8h da noite. Para o domingo, a opção é o Boulevard. Durante todo o dia, o evento reúne na Praça dos Estivadores atividades culturais diversas. Vão ter shows musicais e teatrais de artistas paraenses, feira gastronômica e exposição de empreendimentos criativos. A programação é para todos e começa a partir das 9h da manhã. Música Depois de saber o que acontece de arte e cultura na cidade, hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical e a nossa convidada é Sam Lys. Neste final de semana, Belém vive a 11ª edição do Festival Se Rasga, um festival que traz muitas atrações importantes. Uma delas que canta nessa noite está aqui ao meu lado, a Sam Lys. Muito obrigada por conversar conosco. O festival tem essa abertura muito grande para os artistas. Como é que você se sente participando mais uma vez das muitas vezes que você já participou do Se Rasga? Pois é. Nossa, eu toquei na primeira edição desse festival. Eu nem sei quantas vezes eu toquei no Se Rasga com o meu antigo projeto. E hoje é muito bacana porque é o segundo show que eu faço em Belém, depois do meu show de lançamento, porque eu acabei de lançar um disco. E é o meu primeiro festival, porque até então eu fiz shows de lançamento pelo Brasil. Eu fiz em São Paulo, eu fiz BH, voltei umas três semanas. E é o meu primeiro festival e é muito simbólico participar de um festival tão querido, faz parte da minha carreira também. Estou entre amigos, estou muito feliz por tocar daqui a pouquinho. Fala para a gente também um pouquinho desse seu novo trabalho, desse disco. Pois é, voltei a morar aqui em Belém há três anos, vim para cá com essa missão, com esse objetivo de finalmente lançar o meu trabalho, que está bem fresquinho. Tem três meses que eu lancei, estou super feliz. É um trabalho muito pessoal, que eu falo sobre temas que pertencem a todos nós, amor, a morte no sentido do renascimento, a passagem do tempo, os nossos reencontros, nossas buscas espirituais. E um disco de rock, não tem nada a ver com o que eu fazia antes, mas eu faço rock, é um disco de rock, é um disco denso, é um disco de entrega. Como é que você se sente montando um disco de rock, é 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 um disco de rock. um trabalho completamente autoral e, mais importante, como é que acontece para você essa inspiração? O processo criativo é muito doido, porque cada um tem o seu processo. O meu acontece de qualquer jeito, às vezes não acontece. É tudo o que a gente vê, é tudo o que a gente vive, é tudo o que a gente quer esquecer, quer lembrar. O processo criativo é deixar vir ou trabalhar para vir, porque, às vezes, a gente precisa trabalhar. Trabalhar, o processo musical é um trabalho incensante, tem várias etapas, e o meu processo é bem descontrolado. Então, acontece quando tem que acontecer, quando não acontece, a gente força a barra, acontece de qualquer jeito. Agora, como é que está sendo para você viver essa nova etapa da sua vida, ter esse novo projeto, dar uma repaginada, digamos assim, na sua carreira? Eu estou muito feliz, porque é o meu primeiro trabalho, eu produzi esse trabalho, obviamente, com parcerias maravilhosas, meus parceiros, o Léo e o João. Então, mas é algo muito bacana, quando você toma as rédeas de todas as etapas para você. Então, isso, para mim, está sendo uma descoberta, uma redescoberta na realidade. Que bom que eu estou nesse caminho agora, já estou produzindo outro disco, acabei de lançar, já estou produzindo outro. Uma coisa vai levando à outra. Quero, inclusive, me especializar mais nessa parte do estúdio, que eu achei incrível, fiquei apaixonada pela produção mesmo. É isso, é maravilhoso. Projetos, né? Você está com um projeto que acabou de sair, está fresquinho, tem um novo projeto, como é que está para você essa agenda? Já estou correndo atrás de outras coisas. Como eu falei, já entro em estúdio, de novo, agora esse mês, vou gravar duas músicas novas, uma parceria com a Dona Onete, que me deu uma música outro dia. Estou apaixonada pela música, já vou gravar. Não sei quando eu vou lançar, mas já estou trabalhando. Gravo uma outra. Tem mais um clipe, lancei um clipe ontem da música, que é Faca. Estou fazendo produção de outro. Já tenho outro projeto também musical, uma parceria louca, que ano que vem deve rolar também. E é isso, não para. A gente vai procurando coisa para fazer. Não consigo parar. Acho que ninguém que trabalha com música consegue muito. Muito bem, muito obrigada por conversar conosco. Foi um prazer gigantesco conhecer um pouquinho mais de você e parabéns pelo trabalho novo. Obrigada, obrigada. Obrigada a todo mundo aí da TV Nazaré. Muito bem, seja sempre bem-vinda. E se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das reportagens exibidas hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Obrigada. 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 Obrigada.